Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos um convidado muito especial, Val. Esse convidado é muito, muito, muito especial. É um querido, tá? Rodrigo Lobo, ele é treinador, empresário, atleta, fundador da Lobo Acessoria, marido da Fernanda, né, marido da Fernanda, e pai do Javi e da Lana. E também é meu treinador. Há 11 anos. Meu Deus do céu. Não são 11 dias, nem 11 meses. 11 anos. Quem te dá mais trabalho, a Val, o Javi ou a Lana? Não trabalha nenhum, imagina. São trabalhos diferentes, né? Então vamos resolver esse problema aqui já. Não, 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 não. Bom, a gente já gravou um episódio com o Lobo, ele conta um pouquinho da história do Almon, né? Porpeta, como que era o apelido? Porpeta. Porpeta. Ele conta a história da vida dele, história um pouquinho dele na corrida, no triatlon. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre corrida e principalmente sobre maratona. Afinal de contas, os dois estarão na maratona de Boston. Que faltam quantos dias do dia que a gente tá gravando? Duas semanas, né? Quantos dias, Rodrigo? 19? 20? 20 dias, quase. 20 dias. 20 dias, Val. Tá chegando. Tá chegando. A gente tá ansiosa, né? Duas semanas. Calma, tem mais uma de treino ainda. Vai ser a primeira vez do Rodrigo na maratona de Boston, ele que corre há quantos anos? Nem vou falar aqui, mas acho que 25, mais ou menos. 25 é a primeira vez. Eu achei muito interessante quando você falou que... Porque Boston é uma maratona muito tradicional, desejo de muitos corredores, e ele com certeza tinha índice pra ir, sei lá, todo ano, mas 25 anos depois é que ele se sentiu preparado pra encarar essa maratona, não é, Rodrigo? É, além do... não só do preparo, né? Primeiro, oi, pessoal. Obrigado de novo pela... Tendo convite, a gente tá muito perto e fico muito feliz de estar com vocês de verdade. Bom, falando sobre especificamente do tema maratona de Boston, acho que a gente tem que um pouco... olhar um pouco do contexto. Então, há 25 anos, né? Aquele papo curado todo, não gosto de... É importante falar sobre isso, mas não como algo pra tirar vantagem ou pra menosprezar quem tá a menos tempo na corrida. E são momentos diferentes. Então, há 25 anos, a gente não tinha informação do que era a prova de longa distância. Na verdade, a gente tinha praticamente pouquíssimas, raríssimas provas de longa distância aqui no Brasil, né? Principalmente a maratona de São Paulo era a principal delas. Então, a gente não falava em outra maratona praticamente aqui, sem ser a maratona de São Paulo. E se... Imagina, falar sobre major maratona... Então, nem lembro quando que a gente começou a transitar nesse universo. Então, quando a gente fala, né? Corre 25 anos, por que você nunca foi pra Boston? Primeiro, porque a gente não tinha muita informação sobre isso. Assim como no triatlon. A gente não tinha informação sobre o que era Iron Man, o que era Iron Man no Havaí. E, de certa forma, eu me sinto privilegiado por ter começado nesse período, nessa fase, de não entrar na pilha, né? De conquistar algo a mais do que eu poderia. Justamente por não ter essas informações, esses desejos, essas tentações passando na nossa frente, principalmente ali nas redes sociais. Então, imagina que até... Acho que nem tinha internet pra fazer direito de inscrição numa prova dessa. E... Então, durante muito tempo, eu nunca me preocupei, né? Com... Em realizar esses grandes desejos, esses grandes desejos que são desejos atuais, porque eles não eram desejos do passado. E... E como eu também transitei muito pro triatlon, então... Eu sempre migrava entre as provas de triatlon e as provas de corrida. E isso fez com que não necessariamente participar de uma maratona de bossos seja algo... Era... Se tornasse algo muito relevante nas minhas metas esportivas. Eu também nunca fui muito ligado nisso, né? De... De me... De precisar participar, de precisar... Pra ser melhor, estar... É... Correr provas como essa. Mas... É... Eu tava inscrito em 2020, aí teve a pandemia, então cancelei a maratona de bossos. 2021, 2022 não coube na rotina, tanto por outros obrigações... Outros compromissos, seja familiares ou mesmo de outras provas importantes. Porque eu também não consigo em qualquer prova que eu... Que eu deseja, né? Eu preciso estar com os atletas nossos. Então, às vezes, não cabe. A maratona de bossos, durante muitos anos, ela casava com a mesma data do Ironman 70.3 de Floripa ali. Sim. Ou próximo. E pra mim era uma prova muito estratégica e importante participar. Mas... Tudo mudou. E... Não tem como hoje... O mercado hoje pede isso. E não tem como eu não conhecer uma maratona de bosta. Então... Eu vou com duas missões. Primeira missão... Não vou colocar uma mais importante que a outra. Mas são duas missões muito importantes. Conhecer o que é a maratona de bosta. Eu preciso estar nas majors hoje. Hoje eu preciso entender o que são essas majors. O que são essas provas que geram tanto desejo nas pessoas. Já participei de duas. Chicago e Nova York. Eu sei o que é o poder, a força de uma major. Mas não conheço as outras. Como Boston, Londres, Toque e Berlim. Então... Botei aí como uma meta profissional também. Esse ano conheço Boston e Berlim. Aí ano que vem, se tudo der certo. Londres e Tóquio. Tóquio primeiro, depois Londres. Enfim. Então... E não, só isso. Agora, olhando pra... Rodrigo como atleta. É... É claro que dá um frio na barriga participar da prova. Que é a prova, né? Eu já saí fora. Vocês estão loucos. Então tem um contexto, né? Então essa ida pra Boston, ela tem duas finalidades. Resumindo. Profissional, pra conhecer. Pra poder levar as pessoas. Ou mesmo... Elaborar que sejam as planilhas. Ou definir estrategicamente uma ação num evento como esse. De apoio aos atletas. E claro... Cruzar essa linha de chegada aí que eu preciso cruzar. Tô devendo, né? Sim. Isso que você falou de definir as planilhas é uma... A primeira dúvida que eu tinha aqui. É com relação a criar a periodização. Pra quem vai correr uma maratona. Porque muitas vezes... É o caso de vocês. Vocês têm uma rotina de trabalho. De cuidar de casa e tal. E como é que vocês fazem... Pra adaptar ao tempo... Pra uma maratona tão importante como é a maratona de Boston. Encaixar esses treinos dentro dessa rotina. Ou é o contrário? Vamos priorizar agora nesses três meses a maratona. E depois a gente muda e volta ao normal. Bom... Primeiro... Agora falando especificamente da periodização, né? Então vamos falar de alguns pontos em cima desse tema. Quando a gente fala de periodização. Que é o planejamento. Que é introduzir... Tudo. Não é só os treinos, né? Não é só a planilha que o atleta vai receber toda semana. Ou recebe uma vez por mês. Enfim, dependendo do... Como o treinador trabalha com isso. Quando a gente vai pra um desafio como esse. Pra uma meta como essa. Primeiro, falando especificamente de Boston. Um período é um período perigoso. É um período que... Início de ano. Início de abril, né? Primeira quinzena de abril. Quando a gente fala de planejamento de treino. A gente sempre olha por semanas. Então a gente começa a olhar pra trás. Então 12 a 16 semanas. É um período ok. É um período bom pra quem já veio de uma sequência regular de treinos. E consegue fazer a transição de forma saudável. Introduzir. Subir o volume de treino de forma apropriada. Variar a intensidade. Sem se lesionar. Ou mesmo com reserva. Porque muita coisa pode acontecer. Então a gente nunca pode andar com a arma na cabeça. Porque muita coisa pode acontecer no período de 12 a 16 semanas. Problema familiar. Uma sobrecarga do trabalho. Uma gripe. Hoje uma gripe. Uma influenza que tá batendo todo mundo. Uma dengue. Inclusive um treinador nosso tá há duas semanas. Tá há três semanas também. Pra Ironman Sintabon 3. E hoje a gente descobriu que ele tá com dengue. E... Então muita coisa pode acontecer. Então a gente nunca pode andar no limite. Então a gente tem que ter reserva. Então quando a gente olha pra trás. Não vai falando de bosta, né? Quatro meses. 12 a 16 semanas. São praticamente três a quatro meses. A gente começa lá em dezembro e janeiro. Que é o período que geralmente... Tiro... Todo mundo tira o pé. É um grande... O... Ainda mais a gente pensa numa maradona em Tóquio que é início de março. É pior ainda, né? Então do nosso lado é entender o momento do atleta. Se possível a gente começa, né? Quatro... De seis meses antes é o ideal. Porque a gente consegue fazer a transição pra entrar nesse período específico. 12 a 16 semanas. E tá sendo muito legal eu fazer um ciclo puro de maratona. Porque sempre eu vou pra maratona de tabela, né? Desde 2014, 15 eu faço maratona de tabela. Então nunca fiz um ciclo de maratona. E claro, quando a gente tá nos bastidores... É importante a gente entender que aquilo precisa caber... De fato, na rotina da pessoa. O dia que vai ser o longo, né? A sobrecarga... Qual que vai ser esse longo? Como que tá tudo que cerca e volta, né? Se a pessoa vai poder chegar nos 32 ou não. Se ela tá com sobrepeso, tá fazendo treino de força ou não. Então quando a gente monta a periodização, o planejamento pra uma maratona... Primeiro de tudo... É um papo muito sério pra entender se aquilo cabe na rotina no momento. Então... Ok. Coube. Aí a gente come... O treino, a planilha em si é mais fácil. Porque a gente já existe... Já existem modelos que a gente vai moldando de acordo com a característica do atleta. Então aguenta mais sobrecarga, mais treinos intensos, menos treinos intensos. Só que... Algo muito importante que a gente fala pouco, que olha pouco na rede social, que é o que que tá acontecendo de bastidor. O que que tá acontecendo? Será como tá o sono? O sono tá adequado? Tá recuperando? Então aquela planilha é maravilhosa, mas aquele atleta não quer tirar o intervalado. Mas será que o intervalado vai caber naquela semana? Que foi uma semana com insônia, uma semana com uma sobrecarga? Não, e se você colocar, no caso de um atleta que tem filhos, se o filho ficou doente aquela semana, ele já não dormiu bem. Se for pra uma mulher, se naquela semana ela menstruou, teve cólica, vai mudar tudo, né? Então essa é muito individual, né? É muito ajuste fino, né? É, mas por... E é isso que é o gostoso. Isso que é o gostoso. Porque se não fosse... Não tivesse essa particularidade, essa individualidade, essa particularidade, cada um com a sua história, seria muito... Teria, não teria... Teria sentido, né? Seria... Vai lá, faz isso aqui, segue isso aqui, acabou. É, teria um manual pronto, qual a graça, né? Qual a graça da gente pra escrever e levar o... A gente, né? Levar o atleta até a famosa linha de chegada, ou ajudá-lo a realizar esse grande desejo. Mas o próprio atleta mesmo tem sua história. A gente tem que respeitar a história, respeitar o momento e saber direcionar em cima do momento de cada um, com responsabilidade. Existem alguns pilares extremamente importantes que a gente jamais pode tirar de vista, do nosso lado como treinador. Que é a responsabilidade e o respeito. A responsabilidade de entender o momento... O respeito de entender o momento, entender as particularidades, saber que há em cima disso e a responsabilidade, porque se a gente errar pra mais ou errar pra menos... Errar pra menos é ruim, porque ele vai se frustrar de... Poxa, sofri mais do que eu deveria ter sofrido. E errar pra mais e, de repente, tirá-lo antes do tempo de sobrecarregar, gerar uma lesão, uma sobrecarga. Então, eu digo que na nossa área a gente fala muito pouco sobre isso. Mas, assim como um cirurgião, ele vai pra mesa de cirurgia, cirurgião de qualquer especialidade, principalmente o neurocirurgião. Que ele tá num momento muito fino, que a gente recebe muito input disso, né? A gente atende muitos médicos que... Que eles falam muito que não podem errar. O nível de atenção e esporte os ajudam muito nisso. A precisão, a performance, a não errar por conta da responsabilidade. E nós também. Nós também. E a nossa área... É, se você pensar que uma pessoa passa, sei lá, seis meses da vida dela, ou doze semanas, né? Dezesseis semanas. Mas passa uma parte da vida dela, fora todos os treinos e vida, enfim. Dedicadas àquele momento, se você não souber ajustar direitinho... Eu vou dizer que pra muitos é o melhor momento da vida. Às vezes a pessoa tá passando por momentos pesados profissionais, pesados pessoais. E naquele momento da atividade dela, é que é o momento mais importante, especial. Ela é ela naquele momento, né? Ela tá vivendo um sonho ali e você faz... Mas você não acha que... Então, mas por isso que a maratona, quando a gente recebe um atleta pra maratona, é claro que aumenta o nível de responsabilidade. É como se a gente fosse por um... Ao invés de, né? A gente fazendo essa comparação de... Claro, de um cirurgião, né? A gente tem um caso muito mais sensível pra resolver. Muito mais sensível. Por isso que é importante... Eu falo muito sobre o respeito à maratona. A gente fazer um acordo. Ok, é o momento? Então é o momento. Então vamos fazer um acordo de objetivos, um acordo de responsabilidade compartilhada. Eu também preciso da responsabilidade daquela pessoa com os hábitos, com o respeito àqueles dias que a gente não posta no Instagram, você posta bastante, mas muitos não postam, que é o momento da musculação nos bastidores, que é a dieta, que é tudo que cerca. Então é uma responsabilidade compartilhada. E se a gente percebe que o risco vai ser realmente muito grande, vai ser talvez... Como a cirurgia, será que a gente vai pra uma cirurgia de coluna ou a gente vai fazer um trabalho prévio de fortalecimento antes talvez de operar pra depois sustentar? Será que a gente vai precisar fazer um downgrade de distância aí pra consolidar os 21 pra depois ir pros 42? Então tá sendo legal porque hoje eu tenho atendido menos atletas do que antes, mas aqueles novos atletas que ainda que eu recebo, tenho tido feedbacks muito importantes em relação a isso. Inclusive o último foi muito interessante porque estava inscrito na Maratona de Porto Alegre e a gente entendeu que o Maratona de Porto Alegre poderia até... Ele poderia completar. Essa coisa de completar, cruzar a linha de chegada, vambora. Dá pra completar, eu sou guerreiro, é capaz, eu consigo, tenho histórico. Só que com filho recém de 30 dias, zonas de treino totalmente desatualizadas, você olha pra 90 dias pra trás, o volume semanal não tá legal. Então teoricamente, se a gente for pensar naquelas 12, 16 semanas, dá tempo. A gente tem aí, né, junho, a gente tem 12, 13 semanas. Teoricamente dá, só que aí você olha pra trás o histórico e o contexto não cabe. Então foi muito legal, porque uma das coisas mais libertadoras que a gente fez foi vambora, vamos fazer a meia em vez da Maratona. É quase um psicólogo num momento de conversa, né? Porque você tem que saber não criar expectativas e muitas vezes diminuir até um pouco. Não, olha, vamos... E não deixar a pessoa naquela sensação também de, pô, não tô fazendo nada, né? Porque senão... Eu acho que a gente não pode jogar um balde de alga fria a ponto que apague aquela chama da vontade de... Mas a gente tem que, né, a gente fazer também uma analogia com uma, né, com a brasa pra assar uma carne no churrasco, né? A gente não pode botar lenha demais a ponto de estourar e você não conseguir assar a costela ali porque ela vai só queimar e não vai assar. Mas ao mesmo tempo eu não posso jogar água a ponto de apagar a brasa. Eu vou ter que, né, eu tenho que mantê-la acesa. Então eu vou ter que cultivar aquilo. Pra no momento certo botar o carvão, aí sim eu consigo colocar o ponto certo da carne que eu quiser. Sim. E é isso, é uma chama. Eu não posso deixar apagar. Eu não posso jogar água a ponto de apagar, mas eu tenho que cuidar, eu tenho que cultivar pra na hora certa eu colocar... Isso é uma... Ô, Lobo, a gente sabe que a maratona é um compromisso grande, né, como você falou. E com todo respeito a todos os treinadores. Mas a gente sabe que um treinador que entende mais de maratona ou já participou algumas vezes, ele vai transmitir uma experiência maior pro aluno, né? Porque ele já vivenciou isso e faz muita diferença, né? Então eu acho assim, pra quem tá escutando a gente, não tô falando só da Lobo Assessoria, mas de procurar uma assessoria que tenham treinadores especializados, que já tenham vivenciado a maratona que vai fazer diferença, né? É, além da prática, tanto no nosso time, né, a gente tem dois perfis, né? Tem, claro, treinadores que estão na prática o tempo todo ali, normal, né? Principalmente porque a gente tem, né, altos e baixos, assim como todos os atletas, os treinadores também passam por isso. mas a gente valoriza muito a prática, muito, 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 então se não tem perfil, a gente respeita também, assim como a gente tem dentro de casa, a gente respeita, se tem treinador que não tem o perfil de fazer maratona, mas é importante colocar o tênis, né, tocar a sirena, ele largar, entender o que que sente, como que é a cabeça do atleta na prática, mas a gente também tem uma vantagem que é o compartilhamento da informação, né, então a gente sempre, toda semana tem reunião de alinhamento pra trazer insights, fazer discussões, estudos de caso pra que dê instrumento, ferramenta pra que a gente consiga conduzir isso de uma forma mais próxima e um pouco mais prática. E o Lobo, uma coisa que eu gosto muito também, é que eles estão sempre em contato com os estudos científicos, que eu sei que não são muitos, né, principalmente nessa área de corrida, eu sei que é, são ainda estudos muito recentes, vamos dizer assim, mas eles têm, eles estão sempre muito conectados com o que há de, hoje, o que que entende-se pra, até volume, né, antigamente o pessoal fazia cada volume absurdo, hoje eles já entendem que não, principalmente com o amador, não é tão assim, não faz tanta diferença assim, então eles estão sempre muito próximos a, a, o que há de novo de informações, né, e isso é muito bacana, eu acho que isso faz um diferencial também. É, eu, assim como, né, quando a gente fala da, né, da importância da prática, é aquele, aquele clichê, né, não existe ciência sem prática e não existe prática sem a ciência se embasar. É, o grande problema da, do, da, da ciência na nossa área é o objeto de estudo, o objeto de estudo geralmente é, é, a grande maioria da, da, dos, do, das publicações tem como objeto o atleta de alta performance. Sim. Né, o atleta tanto profissional ou de alta performance, por uma série de, 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 de viabilidade de estudo mesmo. Facilidades e tudo. Facilidade de coleta, é, grupo controle. Interesses até, né, porque às vezes a própria marca que é que faça ali uma análise com o atleta, enfim. É, então, a gente, a gente entende, a gente recebe, né, a gente hoje tem, claro, algumas, algumas formas de atualização frequente e constantes, então, pílulas semanais que a gente tem junto com co-workings de, de estudos, de discussões científicas, até, é, 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 cursos um pouco mais robustos que a gente participe, a gente, a gente depois faz essa informação girar dentro do time todo, padronização, organização do trabalho. Mas eu vou dizer uma coisa, não tem nada melhor do que você receber o que tá sendo estudado e tá sendo, é, é, é definido, botar um tênis e ir pra prática e entender. E não só isso, receber. A vantagem é também uma das, eu, 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 eu gosto, é, pra mim, é algo muito rico, né, porque a gente tá muito tempo no mercado, tá praticamente 16 anos no mercado. Então, a gente tem muita informação que circula. Imagina, a gente já atendeu diretamente, diretamente, no mínimo aí, seis, sete mil pessoas, atletas. E direto e indiretamente que a gente transita em rede social ou que de alguma forma nos passa, nos dá informação, nos dá input pra trabalhar. Então, esses inputs são muito importantes. Então, esses anos de inputs, é, eles nos ajudam a entender, né, o que que a gente, até onde a gente pode, quais são os nossos limites máximos, mínimos, quais, qual que é o teto, qual que é o piso que a gente vai trabalhar. É, aonde que a gente vai focar? Então, que nem agora, a gente tá trabalhando muito fortemente numa área que é básica de qualquer empresa que lida com o cliente, que é o famoso CRM, que é a relação com o cliente. Pra justamente entender, em tempo real, o que que tá acontecendo. Entendi. Né, por que que, pra ter ferramenta pra gente trabalhar. Por que que tá difícil pra você? Por que que você sinaliza ali? Por que que suas planilhas estavam verdes e do nada ficam vermelhas? O que que tá acontecendo e como a gente pode ajudar? Então, então, esses inputs, e é interessante, porque, falando da linha do tempo, a gente tem treinadores muito, já há praticamente 10 anos. E todo, a grande maioria virou pai. Pai, algumas treinadoras, né, as pessoas, né, a gente, agora com algumas senadoras, elas não foram mães ainda, mas, é, a gente, isso também é importante. Isso é extremamente importante, pra entender um contexto familiar. O que a vida mudou, né? Exatamente. Então, é, tanto é que eu recebi, eu tenho um atleta recente que ele, um dos motivos de ter me procurado, foi por, é, pela, pela familiarização, né, pela, pela, pode dizer, pela... Ele se viu sendo monitorado por um treinador que vive a mesma situação que ele. Um pai, é, que talvez tenha sensibilidade pra entender, é, ajustar a planilha com esse entendimento de saber, poxa, vida, né, não dormir bem à noite. Será que aquele treino intervalado, ele faz sentido mesmo ou não? Né? Então, é muito curioso, né? Vou dizer que quando eu olho lá pra trás, né, quando a gente, lá em 2015, nem lembro quando a gente postava lá, né? Vocês eram jovens. A gente era jovem naquela época. Postava, falava umas coisas, descanse, não sei o quê, tira uma soneca no final. Ah, muda, né? Ah, muda, o foco muda e isso é importante, acho que é, é, passar por todas essas fases. Você falou, né, de, de ter a hora certa. Eu acho que lá atrás, quando a gente começou, eu fui a pessoa, talvez você, com a sua cabeça, iria falar, calma, mas eu fui muito apressada, eu quis começar muito rápido e crescer muito rápido, mas, por sorte, o Lobo soube, soube equilibrar isso, porque senão já teria desistido, né? Então, eu ia começar com tudo, intensidade máxima, em cinco meses fiz maratona, fui, queria tá no pódio, queria viver tudo de forma tão intensa e depois, hoje eu entendo que o que vale é constância e não intensidade, né? Mas isso é o quê? Era jovem. E agora, com outra cabeça, né? E sua vida vai te ir, vai te ir. São experiências que não adianta você falar pra um jovem, ele vai ter que viver aquilo, né? Pra depois entender e aquilo fazer sentido, né? Agora, o Lobo, agora uma coisa que é praticamente pra todo mundo que acontece, e isso é uma, é algo que eu sempre me questiono, o que acontece depois do quilômetro 30, e aí 32, 34, 36, que parece que desliga uma chave geral, o famoso muro, the wall. Isso é explicado de forma muito, a gente tem sempre que simplificar, né? Por que que é? Porque, sei lá, tem essa parede, porque, poxa... Você tá super bem, você tá, putz, venci, quilômetro 36, venci, 36 e meio, pum, caiu. É, o que que a gente tem que entender é duas coisas. Horrível. É uma somatória do componente de treinamento, junto com o componente nutricional, né? E eles têm uma linha que, uma linha em comum, que é a fisiologia e a biomecânica. Quando os dois se conversam, a gente consegue buscar explicações pra muita coisa. Então, quando a gente fala de treinamento, a gente tem que sempre olhar a fisiologia e a biomecânica, e, claro, a parte nutricional, que vai dar energia pra tudo isso, e entender. Então, vamos lá. Quando a gente fala de maratona, a gente precisa de uma carga crônica de treinamento, não carga aguda. Então, quando a gente olha os longões, não são os longões que vão te salvar e te colocar numa maratona. Definitivamente não são os longões. Ah, é? Nossa, eu achava que eram os longões. Dava tanta atenção pra eles. É, a gente tem que entender que o nosso componente precisa de um tempo de amadurecimento, um tempo de adaptação a um estímulo. Então, imagina que você não fez nada, resolveu correr. Como que você vai dizer, virar o chip do seu sistema e falar, opa, você precisa adaptá-lo. E, pra uns, a adaptação, sendo de forma regular e bem estruturada, pode demorar dois anos. Então, isso envolve a estrutura fisiológica de músculo, de gerar a energia. Justamente, é a bioquímica, fisiologia, biomecânica. Ou a gente simplifica o componente fisiológico e biomecânico. Então, primeiro de tudo, vamos pensar na biomecânica. Você precisa estruturar o seu corpo pra aquela nova modalidade. Então, aquela musculatura que não trabalhava dessa, de uma forma, sei lá, não trabalhava. Sim, sedentária. Sedentária. Não trabalhava, ela precisa se moldar. Ela precisa se adaptar. Ela precisa se fortalecer de forma específica. Ela precisa entender, conectar o sistema neuromuscular. O sistema nervoso precisa conversar. Ele precisa se desenvolver. E a gente também tem o componente fisiológico. E você precisa de um tempo pro seu corpo se estruturar praquilo. Então, você tem todos os componentes biológicos e eles precisam se especializar. Então, lá. Você tem desenvolvimento mitocondrial. Você tem a interação, a integração entre os hormônios, parte hormonal. Você precisa desenvolver o sistema cardiorrespiratório, cardiovascular. Então, isso requer tempo. Requer tempo. Não adianta achar que isso é linear. Não adianta imaginar que, ah, eu comecei agora, é o que a grande maioria dos atletas pensam. Eu quero fazer uma maratona daqui a um ano. Ou, sei lá, daqui a seis meses. Poxa, se eu quero sair do zero, se eu começar a definir que em duas semanas faço dez, mais duas semanas faço quatorze, mais duas semanas dezesseis, mais duas semanas dezoito. É o que a grande maioria dos atletas pensam, de forma linear. Só que o corpo, ele não funciona de forma linear. Ele não vem nessa crescente. Ele precisa receber a carga, acomodar essa carga, estabilizar, crescer de novo, acomodar. Vão ter indivíduos que não tem a genética, a estrutura de corredor. Tem atleta que tem um potencial genético praquilo. Então, em bem menos tempo, ele vai se moldar, especializar e se tornar um grande maratonista. Em outras palavras, é como se você tivesse uma pessoa que tem talento pro piano. Que você pode chegar e colocar um piano ali pra som, pra música, ela tem talento praquilo. Ela não vai tocar, mas ela vai ter uma noção ali. E uma pessoa que não tem talento nenhum, ou, sei lá, não tem nada, zero, você pode tentar, que não vai pra frente. Isso é uma das coisas mais difíceis da gente abordar na nossa área. Muito difícil. Porque todo mundo, né, cria aquela expectativa de que eu sou capaz, e eu sou capaz em menos tempo, porque eu sou muito dedicado, e eu sou dedicado pra caramba em tudo que eu faço. Pode ser, né? Inclusive, tem um atleta que ele... Que ele... Queremos nomes. Não, que ele é médico, muito estudioso. Tudo na vida, ele conseguiu com muita força, muito estudo, e teve sucesso. E ok. É muito importante, porque ele vai transferir toda essa dedicação, persistência, foco, disciplina pro esporte. É, isso é legal. Só que tem que respeitar a individualidade biológica, que é o que a gente chama. Entender, claro, qual que é o ponto de partida seu? Eu tava com sobrepeso, tá vindo de outra modalidade, fazia jiu-jitsu, por exemplo. Então, por mais dedicado, e focado, e disciplinado que seja, não é porque eu quero fazer uma maratona em quatro meses que eu vou ser capaz. Eu posso ser capaz, mas o prejuízo que isso vai causar lá na frente, depois, que não vai valer a pena, e vai te... Muito provavelmente, vá tirá-lo do esporte precocemente. Sim. Então, quando a gente fala de treinamento, né, do muro, agora voltando pro muro dos 32, então, isso é muito importante, esse contexto, né, esse contexto, antes de falar do muro, é muito importante entender esse contexto. Cada um tem seu muro. Sim. O muro vem pra todo mundo, não tem jeito. Só que cada um tem... O muro vai ser mais alto, mais baixo, vai ser mais duro, vai ser mais mole de você quebrar. Pra ele ser mais baixo e menos rígido, que você não vá receber tanta pancada e vai conseguir passar por ele, seja quebrando ou pulando, você tem que ter esses pré-requisitos. Tem que entender se a lição de casa foi feita. Se você teve esse tempo de maturação regular, de forma sistemática, associando bons hábitos que te levam a fazer a prática bem feita, se você fez o ciclo realmente coerente ou você teve algumas falhas no ciclo que impediram, então, isso vai fazer com que, né, se você for regular, já tenha um tempo de maturação no esporte, feija, claro, não tem como. Esse muro, ele só vai subir e ficar rígido se acontecer alguma coisa muito séria na última semana, duas últimas semanas, e normal. A gente tem que entender que o nosso, a gente tá suscetível, a gente não tem controle de nada. Antigamente, eu achava que a gente tinha controle de alguma coisa, a gente não tem controle de nada, de nada. A gente tem que fazer o nosso melhor todos os dias, o que cabe a nós, e, claro, é o que a gente pode fazer. Estar pronto pro... Esteja pronto, porque mesmo que aconteça alguma coisa, você com esse preparo vai conseguir suportar aqui a famosa resiliência, vai sair, vai resolver uma situação, sair da diversidade da melhor forma possível. Agora, esse muro, ele pode vir nos 20, por exemplo, você fala do muro nos 30, tem atleta que o muro aparece nos 20. Eu, Nova York, senti nos 5. É. Não, você... Nova York, eu... Não, 5 eu falei, porque eu tava querendo com a galera do sub 3 do meu lado. Aí, no 5 eu falei, cara, errei feio, porque eu comecei muito forte. Não, mas o muro é tipo... Não, mas aí desligou, eu tô falando sério, desligou. Dali eu falei, esquece, vamos administrar. E eu fui administrando a prova. Eu fui 26. É, o muro, ele pode ser mais alto... Isso não é um problema, hein? Numa maratona, você perceber que não vai dar nos 5, é horrível. É horrível isso. É porque a prova não fica gostosa. É. E ela não... É dura, você fica lutando contra... E olha que interessante, no meu caso, foi a 15ª maratona. Ou seja, eu já sabia o que era uma maratona. Mesmo assim, por eu não conseguir treinar as 16, eu tava treinando pra meia, etc, etc. Mesmo assim, como foi um convite muito rápido, eu não consegui subir a ponto de conseguir me estabilizar pro que eu queria, na minha cabeça, porque não era possível. Mas é o que você falou, às vezes você quer muito, mas não é só aqui, é o corpo que tem que tá pronto. A gente não consegue viver do... Não consegue ter... O sucesso não tá só vinculado ao histórico, né? Porque a gente, às vezes, se sente poderoso. Eu tenho nervoso de quem fala que não, porque aqui na cabeça tem... Gente, não é só cabeça, se o corpo não estiver pronto, não vai rolar. Exatamente. Então, não dá pra viver do passado do histórico. Mas só pra fechar, então, do muro, o que a gente tem é o tempo de atividade. Então, por que o muro, ele vem? Porque quando a gente... A gente tem estoque. Algumas pessoas têm mais estoque, menos estoque. Tem mais preparo muscular, menos preparo muscular. Por isso que o treinamento associado a um bom estado nutricional... Então, o treinamento, ele vai contribuir pro componente fisiológico, vai subir seu... Ajustar, deixar sua reserva... Como que você lida com o estoque energético de forma mais efetiva? Você vai adaptar sua musculatura, se tornar mais econômica e mais especializada pra suportar uma intensidade em longa distância? Só que não tem jeito. A gente tem, né, a famó... As duas, três horas de atividade. Então, quando a gente passa do 30, a gente fala isso por conta do tempo em atividade. Então, tem alguns atletas que vão fazer perto das quatro horas, né? Então, perto das quatro horas... O 30, tá? Nas três horas. Quem vai fazer pra sub três, por exemplo, vai sentir esse muro um pouco mais pesado já no final. Talvez o 34, 36... Mas também porque ele botou mais intensidade, esgotou um pouco da sua reserva mais cedo. Então, não tem jeito. Essa conta, ela vem pra grande maioria. É muito difícil você fazer uma maratona e não sentir esse muro. Só que a gente tem que lutar pra deixar esse muro mais suave pra você passar por ele. E isso se dá pelo efeito do treinamento, né? Do treinamento de longo prazo. Do treinamento de agudo pra aquele ciclo específico. Então, treinamento regular, sistemático de longo prazo. O treinamento não adianta, né? Como a gente falou, não adianta só porque eu já fiz 80 maratonas que eu não vou fazer esse ciclo de maratona. Eu tenho que levar a sério. Por isso que eu falo muito do respeito. A gente tem que respeitar. Não adianta viver só da mente forte e do passado. O ciclo agudo específico da prova e o componente nutricional. O componente nutricional é imprescindível. E não é só o que você vai tomar hoje, é o que você vai tomar na prova. É o que você fez nos bastidores que você treinou. Você precisa treinar seu intestino e seu estômago pra suportar aquilo. Você precisa ajustar. Que nem no nosso caso, por exemplo, a gente tem estoque de gordura baixo. A gente muito provavelmente vai... O Dudu tá aí a estar mantendo aqui um estoque altíssimo, né? Eu tô economizando. Na picanha, né, Dudu? Então, pra quem não usa... Pra quem... Aqui, quando a gente fala de nutricão, existem diferentes estratégias nutricionais. Low carb, jejum intermitente. Mas pra estratégia clássica, que é o que geralmente arroz e feijão, que pra grande maioria dá certo, a gente vai precisar botar mais carboidrato durante o treino e durante a prova. Bom e velho carboidrato. Exato. Uma coisa que você tava falando com relação ao tempo durante a prova. O sub-4, se o cara quebra no 30 e pouco, ele vai ter mais ou menos uma hora aí de sofrimento. O sub-3, ele vai ter uns 20 minutos a 25 minutos. Olha o tempo. Por isso que o cara que vai correr pela primeira vez, assim, uma maratona nessa faixa das 4 horas, o cara vai sofrer pra caramba, né? Uma hora de sofrimento. Gente, vamos lembrar que a média das pessoas é de 4 horas e meia a 5 pra mais, né? Então, assim, é entender que são muitas horas ali exposto... Uma hora e 15 de sofrimento. É, exposto ao sol, muitas vezes, né, ao calor ou ao frio, né? Então, isso tudo tem que entender, né? Que são horas ali que você vai ficar... Então, pra ser saudável, só que você tem que pensar que a gente expôs o nosso corpo na prova em torno de 4 horas e meia a 5, que é a média. Pra quem faz isso, pra quem tem esse tempo de prova, se for pensar que nas últimas 12, 16 semanas, como a gente fala, né, que a gente usa como ciclo principal, principalmente maratona 16, 16 até 20 semanas, dependendo, você gerou esse estresse durante os treinos também. Sim. Então, por isso que o momento certo de você entrar numa maratona, já respondendo uma pergunta que muita gente faz, o momento certo de você transitar pra uma maratona, tem que ser levado em consideração o seu perfil e o que você faz nas distâncias intermediárias. Como você responde a essas distâncias intermediárias? Se ainda é uma grande barreira, quando você vai pro 21 com muito medo e acha que não vai conseguir e você já se inscreve numa maratona, a chance de dar ruim é muito grande. Não, e não é só o medo, eu acho que é você, se você vai pro 21 e você sofre muito lá, depois do 14, 15, você tá sofrendo, você tá, o teu corpo tá dizendo, eu ainda não sei, eu ainda não lido direito com a energia que eu tô gastando aqui, o meu estoque acabou aqui, eu não sei lidar, eu não sei de onde é que eu vou tirar energia aqui agora pra continuar, pra fazer com que você continue correndo. E isso você sente fisicamente. Então, da dor de barriga, você fica, como que eu, como que eu, mas como eu sei, dor de barriga, você começa a passar muito mal no meio da prova de querer vomitar, o teu corpo falando que você tá mal, cai a tua energia, do nada cai, você começa a andar no meio da prova, as pessoas até falam, posso andar no meio da prova? Pode, mas tá claramente dizendo que você não, não tá preparado pra manter-se o tempo todo correndo. E tá tudo bem, gente, não tem problema nenhum, todo mundo tem esses momentos, tá tudo bem. São só sinais que a gente tem que avaliar e entender. Posso ir pra uma maratona, porque senão você vai sofrer. Eu tô falando por experiência, mas você vai sofrer. E é um sofrimento que pode te tirar do jogo. E você nunca mais fazer isso na tua vida, você pega um trauma, você fala, nunca mais vou fazer isso, horrível, né? E o grande problema é de você dizer não pra uma maratona, tá numa aceitação social, né? Hoje é muito difícil lidar com isso. É muito difícil. Um grupo de amigos vai pra uma maratona e... Como assim? Eu vou ser o único que não vou. Na nossa bolha, né? Não, mas isso tá muito... Porque assim, quando você fala na nossa bolha, eu tô vendo isso em rede social. É, ela tá aumentando essa bolha. É, o que eu percebo, assim, entrando até em outras redes que não são tão a bolha do Instagram, você percebe que as pessoas ficam pressionadas a isso. E elas estão começando a questionar, mas eu tenho o quê? Não, não tem o quê, né? Isso é incrível. Você lá fala assim, não, eu não sou obrigado. A corrida, ela é muito... São tantas corridas, é que uma delas, uma distância delas é a maratona. E que por acaso é aquela que de repente desafia a maioria das pessoas. Mas não é a única e menos... E não a mais importante, né? E nem outra maratona. Eu acho que tem que... Mas eu acho assim que... Eu não sei os números exatos, mas se você falar assim, maratona de Boston, umas 20 mil pessoas sabem o que é isso. Não são muitas as pessoas. Ah, majors. Não, eu acho que agora aumentou muito por conta das redes sociais. Mas não é muito, muito. Não, muito, muito. Só que... Porque as pessoas... Elas começam a se interessar. Mesmo não conhecendo tantas majors, por exemplo, né? Porque eu concordo, também acredito que... Bem aumentando, não tem nem como você falar que não tem conhecimento, porque hoje... Hoje transita muito. A gente hoje tem, né? Uma... A pessoa começa a correr, quatro meses depois ela já tá sabendo. Mas hoje o problema é que tem maratonas no bairro. Sim. Antigamente não tinha, hein? Sim, sim. Então hoje, se você não vai numa maratona, sei lá, numa... Não, você vê que coisa louca. Tipo, 21K. Eu lembro, assim, há 10, 12 anos atrás, eram poucas provas de 21K. Hoje, se a prova não tem a distância de 21K, parece que é uma prova menor, né? Exatamente, exatamente. E eu gostaria, depois, para o próximo papo nosso, vamos tentar trazer números, realmente, talvez de... A cada década, o número de maratonas no Brasil. E elas ficam ficando mais próximas. Uma maratona de Sorocaba, uma maratona de Campo Grande, uma maratona de Salvador, uma maratona de João Pessoa. Duas em Porto Alegre, né? Exatamente. Não sei quantas tem em São Paulo, tem muitas. É, em São Paulo tem São Paulo... Na cidade de São Paulo, né? Especiri, maratona de São Paulo... Maratona Fila. Maratona Fila, verdade. Qual mais? Tem algumas aqui. Tem algumas aí. Umas três, quatro. Se você vai para a Zedondesa, a cidade... Maratona de São Silvestre. Agora, tem o lado B, que as pessoas não comentam muito, principalmente para as mulheres. Eu acho que, e como há poucos estudos relacionados a isso, muitas pessoas falam assim, ah, correr envelhece, a corrida oxida. Mas não a corrida, se você fizer os seus 5K, os seus 10K... Ficar aqui no equilíbrio. Quando você fala tanto de maratona, gente, você pode... Ó, você pode falar o que você quiser. Eu vejo, tá? Eu tô dentro disso. Não tem estudo nenhum. Porque ninguém chegou e falou, vamos avaliar um grupo de 30 mulheres durante... 30 não. 30 anos, um grupo de mil mulheres. Não tem. Não existe esse estudo. Mas se você for ali observar, a quantidade de gordura... Porque você perde gordura. A quantidade de gordura que você perde no corpo, inteiro... Rosto. Rosto vai fazendo assim, ó. Vai ser... Mas eu acho... Eu acho engraçado quando as pessoas falam desses estudos, porque quando tiver algum estudo desse, vai vir da indústria. Vai vir de uma empresa de cosmético. Porque é o que interessam eles. E vai ser enviesado, né? Pro lado deles. Sim, mas o que eu tô falando é assim, é importante pensar que não é a festa do quiabo, porque assim, isso vai consumir. Vai consumir tempo, vai consumir a gordura. É isso que eu tô dizendo. É, o que... Esse é um tema muito importante, que também abre uma necess... É... Outro tema muito importante, que é o que é feito nos bastidores da corrida. É... Né? A corrida é pra todos, maratona é pra todos, pode ser pra todos, mas o que você faz de bastidor pra facilitar, pra te... Pra permitir com que você faça aquilo, que é o que vai fazer envelhecer mais ou menos. É quantas maratonas você vai colocar no ano, quantas maratonas seu corpo tolera, qual que é o seu... Como que é o seu estado nutricional, como que é a qualidade do seu sono, né? Qual que é a sua... Como que tá o seu treino de força, por exemplo, pra suportar isso. É... Então, a... Você vai envelhecer mais ou vai envelhecer? Não tem jeito. É... É... Libera realmente muito radical livre, é que a gente já sabe, já tá... É claro que existem outros estudos, outros... É... Outras causas do envelhecimento, mas... É um estresse oxidativo realmente significativo, é uma sobrecarga articular e... E... É... É... Ósteo-mil articular, lá, né? Do sistema ósseo... Ósseo muscular e articular. Tem sobrecarga. Não tem jeito. Por isso que... A questão da responsabilidade. Pra... Você ter a maratona por muitos anos da sua vida, se é aquilo que você gosta muito de fazer, invista, não negligencie, cuide da sua dieta, cuide do seu treino de força e cuide, né, da sua cabeça... E do sono. É, é que a cabeça tá muito também relacionada tudo... O sono tá muito relacionado a tudo isso, né? Claro que do sono, né? Mas o sono... A causa do sono não é simplesmente tomar um remédio e apagar. Você vai precisar cuidar da sua mente também, que muito provavelmente esteja com uma sobrecarga de treino, que pode ser, claro, uma sobrecarga fisiológica ou mesmo uma sobrecarga mental, que não tá fazendo que você apague. E faça botox também. É, 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 é. Gente, ó, esse episódio aqui a gente não quer assustar as pessoas que vão correr a sua primeira maratona ou... Não, mas é que a gente tem que saber. É bom as pessoas saberem esse lado porque, às vezes, sei lá, elas seguem a gente, seguem o Edu, a Val, o Lobo e tal. Às vezes acho que a gente só, né? E pensam assim, nossa, que da hora, eles vão correr lá em Boston, eles vão correr em Berlim, é maravilhoso, é meu sonho, é correr uma maratona. Mas é importante saber que existe esse lado também todos os perrengues que você vai ter que criar esse compromisso de pelo menos quatro meses e isso é cumulativo durante anos e anos e anos de treinamento, né? Então é importante as pessoas saberem disso, né? É. Duas coisas sobre isso. Primeiro, de verdade, é duro escutar isso, mas lá na frente, talvez, quem estiver escutando a gente, talvez agradeça pelo fato de ter cuidado disso e ter dado longevidade. e não é papo curado. Isso é muito fundamentado. Tanto na teoria quanto na ciência, quanto na prática. E é difícil escutar algumas verdades, mas é importante. E segundo, é, né, quando a gente fala de, né, maratona, a maratona realmente é pra todos. É, não desista, se você tem vontade, faça, cruze a linha de chegada de uma maratona que é uma escola pra vida. É maravilhoso. É maravilhoso. E, mas faça por você. Algo que seja muito enraizado, que você cruze e fale, caramba, olha só, quantos legados eu deixei desse ciclo de maratona na minha vida. Como foi importante pra me fortalecer, pra eu conseguir chegar em casa e viver intensamente uma rotina com a minha família, pra ir pro trabalho e estar num alto nível seja de produtividade ou de engajamento, de consciência. E é muito gostoso quando ela se conecta com o restante. Quando ela não se conecta com o resto, ela tá prejudicando, respira fundo, avalie, faça um downgrade pra talvez uma distância menor e depois suba. E é legal fazer essa reflexão. Eu gosto muito de fazer essa reflexão. Por isso que eu não estou indo, que é quem é do triatlo, pra uma prova de Iron Man completo. Porque eu sei que se eu entrar numa pilha dessa, eu vou bagunçar todo o entorno. Porque eu vou baixar a minha energia, eu não vou ter o tempo que eu gostaria de priorizar pra outras questões importantes pra mim. E... E não tem problema nenhum. E não tem problema nenhum. E olha que interessante. E... E às vezes chega a pergunta assim, por que você não vai pro triatlon, Val? Você treina com o Rodrigo, o Rodrigo é um baita de um treinador triatleta. E a resposta tá assim, na minha cabeça, eu não tenho tempo. E aí teve uma vez uma moça, que acho que até é aluna sua, que ela escreveu assim, tem sim, você dá um jeito. Eu falei, não, você não sabe da minha vida. Você acha, porque as pessoas me esperam muito na vida delas. Ah, eu dou jeito. o tempo pode existir. O tempo talvez você tenha. Agora, se você vai querer esse tempo praquilo... Não, não é só querer. Às vezes não dá mesmo. Não dá. Que horas que eu vou treinar? Às três da manhã? Eu não vou sacrificar a minha vida. Não, a gente já treina cedo. Que horas que eu vou enfiar um outro treino? Então, é muito importante. Gente, prestem atenção no que eu vou falar agora. Fiquem atentos à sua rotina. Você não tem que ser a mulher maravilha. Você não tem que dar conta de tudo. Porque eu estou vendo pessoas, assim, desabando porque querem dar conta de tudo e acaba que não conseguem dar conta de nada. E aí não é uma boa mãe que quer ter três filhos ou dois ou um, sei lá. Não consegue ser uma boa mãe. Não consegue manter um relacionamento legal em casa. Não consegue treinar. Tudo vai bagunçando. Então, assim, nem mais e nem menos. E algumas vezes é dizer não. Então, eu não... E por que eu tô falando isso? Porque eu tenho visto, tá? Pode ser que seja uma impressão minha. Mas às vezes você percebe que a pessoa, por ser triatleta, por ser três esportes, ela se acha melhor do que você. Ou às vezes é você que acha que ela é melhor, tá? Não tô falando que é ou que não é. Mas às vezes dá essa impressão. Pô, se ela faz três, ela é melhor do que eu. Não é. São pessoas diferentes e você não pode entrar nessa pilha. Assim como... Por que você não vai pra... Fiz maratona. Por que você não vai pra outra maratona? Será que eu não posso ser feliz aqui? E às vezes diminuir isso. Eu, por exemplo, pros próximos anos aí, eu tô pensando em dar uma reduzida pro 21, que é onde eu adoro. Adoro prova de 21. E pra não entrar nessa pilha, sabe? Quando você percebe, você tá numa batalha que não existe. Você tá querendo brigar com... Será que a gente tem que estar sempre nessa superação de tem sempre mais? Será que aquilo às vezes não tá legal? Não tá gostosinho? Tá bom? Tem momentos na sua vida que você vai... Vai caber. Tem momentos que você vai ter interesse. Tem momentos que você não vai ter interesse. E é o que a gente sempre fala. Tá tudo bem. O tá tudo bem é muito importante. É uma expressão tão poderosa. Sim. Né? Ainda mais... Quando eu quebro, eu respiro e falo... Tá tudo bem. Calma. Exato. O que é o estar tudo bem? É... É de fato aquilo fazer um real sentido. Sim. O real sentido. Quando isso acontece é muito gostoso. Quando você... Você tem a plenitude de que aquilo é... Tá cabendo... Cabe na sua rotina do que aquilo... Tá te trazendo um puta de um tesão. Porque tem que ter um tesão legal. Por que que eu indo pra ciclo de maratona por exemplo não deixei de pedalar e nadar? Porque eu gosto muito de pedalar e nadar. Eu gosto demais. Claro que ele me ajuda um pouco a tirar um pouco a carga da corrida. Mas eu gosto. Só que só tá só cabe uma hora e meia uma hora e quarenta no máximo que já é muito pra muitos mas é porque eu começo cinco e vinte da manhã. Porque sete horas sete quinze eu tenho que levar meu filho na escola. E a... E depois eu nado quinze minutos. Ah, porque não nada uma hora que deveria se eu tivesse num ciclo de triatlon e tal teria que dar uma hora. Imagina se eu tivesse agora num ciclo de triatlon. Mas não dá porque eu tô com uma sobrecarga também de trabalho que eu tenho que tentar chegar no escritório por volta de entre nove e nove e meia por exemplo. Então... Pra conta fechar você tem que realmente fazer essa avaliação. Talvez lá na frente daqui a quatro anos lá... Né? Se a gente... A gente fala, né? Os filhos já estão mais criados já tem uma rotina você vai sentir saudade daquele tempo. eu quero curtir eu quero ter a meia meia hora com a minha filha e sacrificar aquela meia hora a mais de natação eu prefiro fazer isso porque eu sei que daqui a pouco ela vai crescer eu não vou ter... Palmas pro lobo! É, e não tem problema nenhum porque lá na frente às vezes eu volte pra um Ironman depois pra levar meus filhos a me assistir eles vão me assistir mas por que que não dá pra ir pra um Ironman? Porque eu quero levar minha família leva sua família numa prova de Ironman principalmente quando é viagem A gente tava em Amsterdã lá, né? É, a gente viu Corrida ainda é fácil você vai pra um Ironman né? Ironman fora do país vai, eu adoro fazer Ironman no Havaí se eu consigo uma vaga aqui e vou pra lá por exemplo Levar a bike já vai ser difícil Levar a bike vou precisar de uma van uma van gigantesca e é um puta perrengue Bom, mas não vamos desanimar é gostoso mas tudo no seu momento Agora me responde uma coisa Rodrigo Lobo Rodrigo Lobo porque você tá sempre correndo de regata eu queria entender quanto ao frio que for porque você tá sempre de regata É porque você vai ficando velho na corrida você tem umas manias Você não põe um óculos um boné Você vai ficando velho você tem umas manias, né? E eu não gosto muito de falar do passado, né? Porque senão eu vou ficar mais chato ainda Mas... É... Eu não gosto de correr com nada Me incomodo correr com fone correr com óculos aquilo me incomoda Eu gosto muito de sentir Raiz, né? É dor raiz É, então por isso que eu não vou falar do passado que é só raiz porque não é papo curado mas não gosto de correr com nada gosto de correr de regata antes eu corria com short rasgadinho aqui aí passei a correr com short colado antes eu corria com meia alta agora eu corro com meia sapatilha Eu queria muito te dar um óculos da Rupi do Tênis Certo eu queria muito ver você usando esse óculos aqui que isso aí é tendência você sabe que esse momento agora óculos assim pá É, um dia eu vou ser chique porque... Será que eu vou ficar bonitão correndo com aquele óculos grandão lá? Nossa senhora você vai voar Mas o Lobo uma vez eu tava correndo daí você me falou que a regata é melhor porque não tem a manga, né? Durante um período longo de corrida além de incomodar você tem que fazer uma força a mais, né? É algumas coisas que as pessoas erram na corrida as pessoas erram nutrição então a gente na prática entende sente que isso dói assim de não ter o ajuste nutricional que é não ter a quantidade de água, eletrólito ou carboidrato na dose certa e a qualidade desse carboidrato desse eletrólito, dessa água outras coisas que a pessoa um ponto que que dói em ver as pessoas errando de fato é o uso da roupa e mesmo numa prova, claro que a tolerância a gente fala de regata claro que eu aprendi hoje eu tolero o frio em 2008 eu não tolerava o frio como eu tolero hoje a minha virada de chave pra tolerância ao frio foi o Maratona Nova Iorque em 2008 eu nunca vou esquecer disso eu entendi o que é frio de verdade, assim sabe? foi a primeira 17 graus, não é? foi a primeira vez que eu saí foi pro exterior primeira vez que eu corri fora e eu respeitei eu falei ok o que a gente tem no Brasil não era frio é passei um frio lascado principalmente antes e a partir dali o treinamento eu eu passei a tolerar um pouco mais o frio mas enfim acertar a roupa é muito importante por quê? porque as vezes as pessoas sentem ali o friozinho e tal quer ver uma atrocidade é ir pra esteira de moletom ou de camisa de manga comprida ai, mas as vezes tá com o ar condicionado mas você não tem o vento você não tem você tem uma perna de calor você tem uma um superaquecimento absurdo então vamos lá por favor não erre em roupa e é muito fácil errar na roupa e a gente tem uma dica básica no ciclismo é saia pra treinar um pouquinho de frio um pouquinho de frio porque no ciclismo você tem o vento e realmente você precisa se proteger mais por conta do vento então tem gente que tem menos tolerância a usar calça tem gente que não vai usar calça de jeito nenhum agora pra sair pra correr você precisa sentir um pouco mais de frio porque seu corpo ele vai realmente aquecer mais porque na corrida sua frequência tende a ser um pouco mais alta e o esforço muscular mais alto por conta do impacto enfim por conta da característica da corrida e também você não tem o vento te esfriando como tem no ciclismo por conta da velocidade né então na corrida não saia gostosinho não saia não sentindo nada aquele conforto sabe você saiu da cama tá com aquele moletom ah vou sair com ele não vou tirar porque vai ser tarde quando você for a gente tem um atraso do mecanismo de termorregulação e a gente às vezes vai errar muito provavelmente vai errar que nem na maratona de Amsterdã eu errei um pouco eu saí foi a primeira vez que até brinco que eu corri tem algumas fotos que me viram correndo de corta-vento e eu fui com aquele corta-vento até o 25º praticamente depois passou o lago lá com o canal 25º 26º só que ali como a hidratação daquela prova era prejudicada porque não era cada dois tinha um intervalo de seis quilômetros de uma hidratação pra outra e eu não levei foi uma estratégia errada também deveria ter levado meu esquiz de silicone com água eu errei por que que eu senti minha boca secou a boca secou é um dos indicadores de que você já está em estágio de desidratação e numa prova principalmente prova longa a gente não pode perder esse time então é às vezes é melhor você errar um pouquinho pra menos e usar acessórios que vão fazer com que você tome alguma estratégia que nem eu estava com corta-vento pra jogar fora só que eu errei eu devia ter eliminado ou amarrado na cintura um pouco antes uns cinco quilômetros antes mas por uma corrida é uma sugestão então vai treinar em dó é muito raro você precisar correr com uma camisa comprida de calça muito provavelmente você com short uma camiseta já é o suficiente comece com corta-vento tira e deixa na esteira e já era e leve toalha pra ir secando vai correr na rua dificilmente você vai precisar usar uma camisa de manga comprida que te limite imagina que a amplitude térmica numa prova suba e você fica vendido com aquilo porque seu número tá fixado na camisa de manga comprida eu gosto de manguito e é o que você mais vê o atleta fazendo uma paratona em largar de camisa de manga comprida ah mas eu tenho mas você não ali você não teve escolha se você sentiu já nesse você consegue antecipar um pouquinho já esse superaquecimento você ficou vendido então uma sugestão de roupa é eu gosto de regata por quê? porque a gente perde muita temperatura a gente troca muita temperatura nas axilas e se a gente corre de camiseta ou camiseta ele cria uma estufa né e aquilo aquele calor ele não troca por isso que a roupa aqui não fica colado em você a roupa colada ela troca aqui não troca então você vai superaquecendo em regiões que você nem percebe manguito corta vento luva touca e protetor de orelha se tiver muito frio pra você e ao longo da prova você vai descartando aquilo claro geralmente invista em algo barato porque você descarta sem peso na consciência sem dor no coração e possa é uma estratégia muito importante e cuidado com calça calça também quando a gente tiver tiver tipo a base de 10 assim constante eu fui pra e mesmo assim existem pernitos que você ainda consegue usar e de repente se esquentar demais descarta eu fui pra maratona de São Paulo acho que a primeira eu senti muito calor no meio eu cortei a calça entrei numa ambulância peguei aqui no Brasil raramente porto alegre em casos extremos o resto é tudo parecido gostei dessa dica é que é muito difícil porque a tolerância quando a gente fala pra vocês é claro tudo é muito relativo a minha tolerância ao frio é diferente da tolerância de vocês de cada um que tá ouvindo mas tem que lembrar que cuidado que as vezes a gente a gente tende a errar pra mais e não errar pra menos a gente quer correr confortável e o correr confortável pode matar tudo que a gente treinou a gente mata com o erro de roupa o erro do do acessório que a gente usa Rodrigo me fala uma coisa você fica bravo comigo quando eu corro treinos quando eu faço meus treinos com placa por quê? por que você fica tênis com placa posso usar tênis com placa nos meus treinos? vou ser bem objetiva pra não porque senão a gente vai longe aqui quando você é da raiz também quando não tinha tênis com placa você cria uma percepção diferente você cria uma sensação diferente com a corrida não tem jeito o tênis de placa não é uma placa o tênis vamos chamar de super tênis porque o super tênis é a composição da placa como você sabe muito bem placa mais a borracha e ela economiza energia ela te dá propulsão ela é maravilhosa mesmo um corredor que corre de forma lenta ele pode colher um pouco do benefício daquilo claro que o corredor mais lento que não tem uma técnica que valorize o uso do super tênis ele não vai ter que colher tanto benefício daquilo e não vai valer tanto a pena mas tem aquele conforto da borracha então ele tem aquela sensação gostosa de correr amortecendo a borracha jogando um pouquinho pra frente mesmo você pisando com o calcanhar você é bem objetivo tênis de super tênis pra tênis de alta intensidade que é o que a gente fala os intervalados quando a gente precisa botar uma velocidade muito máxima mesmo um série de 400 a instabilidade articular ela é perigosa ainda mais na frenagem na aceleração e na frenagem então a gente tem que tomar muito cuidado com a sobrecarga articular que é gerada em treinos intervalados como todo mundo usa super tênis pro treino intervalado pra mostrar pra colher o benefício ele vai é ali que ele vai funcionar só que ele vai ele pode gerar uma sobrecarga articular e nessas frenagens acelerações abruptas ele pode gerar uma realmente uma instabilidade outro ponto é você de fato preparar a musculatura musculatura intrínseca ali né dos pés a musculatura grossa que é a panturrilha glúteo a própria coxa e claro o super tênis ele atenua a necessidade da força da força que eu vou aplicar sobre o chão então eu claro transfiro aquele benefício pro tênis então eu deixo de treinar o meu corpo pra gerar uma força que eu eu tô atenuando por conta do tênis e treino é pra isso treino eu tenho que fortalecer eu não tenho que aproveitar o máximo do recurso do material pra me ganhar x por cento do pace é agora ah vamos só usar o tênis de placa na prova não a gente precisa treinar o nosso corpo a correr com aquele tênis eu vou usar aquele tênis a partir do momento que eu comprei investir alto eu não posso também só usar na prova porque eu não treinei meu corpo a andar com aquele tênis então minha sugestão do super tênis treinos específicos na fase final do ciclo então os longos pra quem vai pra maratona os longos pra quem vai pra minha maratona ou os longos pra quem vai pros primeiros 10 e quer usar o tênis então uma vez na semana geralmente de fim de semana que é quando o seu treinador ou quando você deveria fazer o seu treino específico que é o que já chega perto da distância da prova pra testar como que você lida com o seu tênis qual que é o seu como que vai você vai projetar a corrida qual que é a cadência isso pra quem já tá no nível mais avançado e consegue sentir isso ou mesmo pra ver se vai doer alguma coisa se seu tênis vai pegar no calcanhar vai doer o seu pé a sua unha vai ficar roxa qual que é a relação da meia com o tênis que você vai usar você precisa sim se adaptar ao tênis pra usar na prova mas a sugestão uma a no máximo duas vezes na semana já chegando perto do ciclo dela nas últimas oito doze semanas pra você se adaptar a ele e não tem que falar hoje claro tem alguns já artigos ainda não muito conclusivos mostrando exatamente sobre isso sobre uma carga da musculatura propulsora ou sobre carga articular porque a natureza do tênis mesmo é um tênis mais alto é um tênis que ele entorta mais por conta da característica da borracha e não tem jeito se você não tem o peso tá numa composição corporal não adequada pra usar aquele calçado não faz o treino de força pra receber ah mas tem meu amigo que corre todos os dias e ele não se machuca não tem jeito lesão é muito individual depende de tudo isso composição corporal treino de força se a pessoa bebe se a pessoa fuma se tem tanta coisa e a gente não sabe a longo prazo o resultado eu tenho medo daqui a cinco anos a gente tá nessa conversa se não Rodrigo Lobo a gente pode correr com tênis sem placa cada vez mais cada vez as pessoas tem acesso ao tênis com placa e o que a gente vê é o inverso a pessoa investiu lá mil e quinhentos dois mil reais acho que ela não vai querer usar o tênis com placa no treino vai usar em todos os treinos a Val ela nem coloca os tênis que ela usa no estrava então é com placa eu gosto eu sou façam o que eu faço mas quando você consegue o problema também é difícil por isso que eu gosto muito do que vocês fazem vocês fazem um trabalho educacional incrível que mostram como que eu posso combinar os tênis isso tem que o trabalho o trabalho é o famoso rodízio de tênis pra cada treino específico é muito importante esse trabalho que vocês fazem porque isso mostra a importância e como eu posso combinar e as pessoas tem dificuldade hoje em dia pra isso porque a oferta é muito grande antigamente existiam três modelos de cada marca no máximo e o tênis de prova era o tênis mais baixo não era nem placa não existia placa era o tênis mais baixinho de todos aquele que você sentiu o pé o mais leve justamente pra ser mais leve e o mais leve como não tinha tecnologia antes tinha que tirar material então a leveza ela tá relacionada a performance e antes a leveza era tirar material hoje a leveza é compor materiais como placa e mais das borrachas avançadas mas continuem fazendo esse trabalho de educação e insistam nisso que é muito importante a gente como treinador adora esse trabalho de vocês porque tira essa neura de realmente botar tênis de placa e dá pra combinar e é bom que você gasta mais menos com os tênis do dia a dia pra esmerilhar aquele de dois mil você não vai ficar fazendo treino leve na segunda-feira guarda ele pro dia da prova já que eu gastei dois mil eu vou jogar ele até sei lá x mil quilômetros ele já tá torto é muito louco o de dois mil é o que dura menos e ele já tá torto você quer usar ele até o limite ele já tá torto e a palmilha já a palmilha já tá furada e é complicado então por favor é um tema muito relevante eu gosto foi muito legal a gente ter trazido esse tema aqui eu queria amplificar e que o que vocês fazem é um corte de fazer temos muitas perguntas mas a gente pode deixar pra um outro dia vamos trazer de novo Rodrigo Lobo tem muitas perguntas ele precisa cuidar das crianças então nós vamos cuidar das bolachas o nosso escritório tá a 600 metros daqui exato na mesma avenida que ótimo Rodrigo Lobo ping pong vamos para o ping pong prova ou corrida inesquecível caraca vocês também vocês tem que me brifar isso antes não prova ou corrida inesquecível eu vou dizer que recentemente maratona de amsterdã ela me ensinou muito de o que que a gente é capaz nossa senhora você foi guerreira maratona de amsterdã me mostrou muito uma situação completamente adversa uma maratona que a gente beleza respeitar uma situação que eu estava extremamente cansado esgotado e eu falei meu Deus não vai dar e foi uma maratona inesquecível porque o momento lindo que a gente viveu o lago inesquecível do fim de semana uma cidade maravilhosa e uma prova duríssima que eu tive que colocar o modo interpretação do corpo e me leve até o final estava muito gripado e outra coisa você só conseguiu porque você é apaixonado por isso porque qualquer um já tinha eu consegui interpretar os sinais do meu corpo e falar me leve ajuste aqui ajuste ali e eu vou até o final com dois e quanto vez? dois, quatro, cinco dois, quatro, cinco choveu graniz choveu tempo o que eu achei legal lá nesse final de semana é que a gente conheceu muitos dos alunos Lobo Europe inclusive eu falei para o Rodrigo se ele estiver precisando de alguém na sede de Amsterdã eu me candidato olha eu vou dizer que agora sim porque tem uma galera lá viu é bom vamos lá continuando e antes da prova o que você come? eu estou descobrindo um dos motivos que eu falo que é a importância de ter se possível eu sei que quem está ouvindo aí não é para todo mundo porque tem que botar é investimento mas se você tiver um nutricionista especializado é muito importante e hoje eu simplifiquei demais a minha nutrição eu fico muito feliz por isso porque ela é muito viável eu posso comer isso no pré-treino no pré-prova em qualquer lugar no mundo que é banana amassada com aveia e mel maravilha é nosso também eu como também banana amassada com aveia e mel faz milagre se você claro não é para todo mundo mas é teoricamente ela funciona para a grande maioria então arroz e feijão básico e é isso que eu faço em todo lugar super coffee e vamos que vamos no meu caso e depois da prova o que você come? depende da prova o que sobrou da banana amassada com aveia e mel eu estou brincando o que eu como eu aprendi na prática na prática na dor eu não posso comer qualquer coisa porque você fica fresco para comer porque hoje em dia como minha dieta é bonitinha toda vez que eu pulo a cerca eu me lasco meu fígado meu intestino estômago eles bagunçam comer um mcdonald's nem pensar é e uma vez uma vez depois quando eu completei o ironman do havaí 2014 eu fui comemorar olha só como me marcou muito falei eu vou jacar comemorei no hard rock não no 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 outback comi hambúrguer batata frita tomei esse chopp tocou o terror e o que eu mais queria era curtir o meu pós-prova eu me passei passei tão mal aquela noite que eu me arrependi tanto e depois daquele dia coitado que me marcou muito eu tomei muito cuidado com o que eu faço no pós-prova por isso pessoal coloquem sempre na rotina de vocês hambúrguer batata frita coca-cola pra não passar mal é então na prática eu senti que isso não é legal não vale a pena o crime não compensa e claro eu como papel de educador o papel de nesse papel de educador não sou nutricionista mas a recomendação é logo depois da prova pegue um pouquinho leve pra você curtir o seu pós-prova e não é pra você curtir mesmo o seu pós-prova e a gente tem uma tendência de já cumprir cruzei a linha de chegada agora vou comer tudo que eu não comi e tal mas se você passar do ponto você não vai curtir o seu pós-prova você não vai curtir aquela coisa gostosa da sensação boa de você ter completado você vai passar mal isso não vai ser legal isso não vai ser legal e é uma irresponsabilidade com o seu corpo que ele precisa de tempo pra se recuperar e ele tá bem arrebentado pelo menos nas primeiras duas primeiras refeição coma direitinho e deixa pra depois tomar pela pizza com vinho à noite pra comemorar e vale a pena boa e o seu tênis preferido da atualidade olha é o meu Mizuno Wave Rebellion Flash 2 muito bom esse tênis eu tô apaixonado por ele porque é um tênis extremamente versátil você correu a tênis com ele ou com o Rebellion Pro? eu correi com o Rebellion Pro 2 então pra prova eu encaixei muito hoje com o Rebellion Pro 2 tô muito feliz com ele você adaptou? tô muito muito feliz com ele eu sofri bastante no início mas é um tênis que como a gente saiu do 1 pro 2 o 2 mudou muito ele tá mais macio ele mas tem mais propulsão a gente coloca mais no meio é ele coloca mais no meio ele salta mais tanto é que eu baixei minha cadência usando ele logo de partida né quando as primeiras corridas com ele mas o Mizuno Wave Rebellion Flash 2 é um tênis que eu coloquei no pé eu falei uau cara eu tô curioso pra entender o que ele pode entregar e pra quem não sabe é um tênis que eu acho muito importante que ele é um transitório pro super tênis ele dá uma sensação já de super tênis por conta da 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 né da 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 Speed Smooth Speed Assist né que é o SSA a borracha dele ela é um pouco macia então ela dá esse conforto ele dá um pouco de propulsão só que é um tênis baixo que ele 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 te dá estabilidade ele te dá não é tão agressivo né como o o o cabedal dele é um tecido gostoso confortável contra forte não é um tecido que eles tem que tirar material pra tirar peso então é um material gostoso que ele não esmerilha é um bom tênis de treino então ele te dá conforto te dá estabilidade e ele te dá um pouco da sensação do super tênis então pro tênis de rodagem um fartileque moderado até mesmo regenerativo dependendo do peso que você vai encaixar e eu vou dizer que se eu tiver um terreno um pouco mais acidentado ou uma prova de repente um pouco mais curta é eu posso colocar esse tênis que ele também vai me entregar inclusive fiz meu teste de 12 minutos com ele eu falei uau ficou feliz uau então esse é o tênis que eu vou dizer que ele vai dar o que falar e já tá dando Rodrigo e qual é a sua próxima linha de chegar? Maratona de Boston e a gente vai cruzar junto e comemorar depois junto não me bota neto daí vou ter bem na minha frente pode ser a nossa comemorante a gente vai comemorar então eu tava pensando nisso é Cheesecake Factory vamos? Cheesecake Factory eu tô apaixonado por Cheesecake Factory e dá pra comer bem lá tá galera dá pra comer um salmão com purê de batata eu quero comer uns Cheesecake e salmão meu amor de Deus tô evitando doce zero álcool putz vai ser ótimo Rodrigo pros corredores que querem treinar na Lobo como é que eles fazem aqui em São Paulo locais entrem em contato e o pessoal que quiser treinar na Lobo Europe com o Edu como sendo embaixador de lá é bom hoje é muito fácil há muito tempo já é muito fácil treinar com a gente antes era mais difícil porque só tinha predominantemente os atletas presenciais locais mas hoje a grande maioria dos nossos atletas já estão fora do nosso cercado então fora do nosso ponto de treino que é o Ibira o Ibira e aqui do lado que é a famosa Barão aqui em São Bernardo a gente tem esses dois pontos de treino locais além claro do triatlo que a gente tem em outros pontos também de sábado que a gente roda USP Bruno Covas enfim mas o nosso principal trabalho está nos bastidores então hoje é o contato com o treinador semanal que a gente tem recorrente é o apoio que a gente dá de bastidor também para todas as outras áreas a gente dá apoio em provas tem a nossa loja enfim então pelo site é muito simples muito intuitivo tem os planos tem o Whatsapp que é o melhor canal de esclarecimento de dúvida e o céu é o limite só vir treinar exato muito bom muito bom é isso né é isso Dudu espero que vocês tenham gostado então sigam a gente nas redes sociais sigam a gente no Estrava né Estrava estamos todos lá importante estamos lá exato e também todas as sextas-feiras tem um episódio novo a partir das 19h no Youtube e no Spotify deixem 5 estrelas que é bastante importante afinal de contas a gente sempre está entre os top 10 de esportes do Brasil no Spotify ok muito obrigado Val muito obrigado Lobo até a próxima abraço a todos tênis certo adeus oi 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 oi